Vem rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? É rapaziada, já estou aqui ajeitando as trahinhas aqui ó Talvez nós pegue um peixinho hoje hein? Rapaziada, a água está muito gelada, muito gelada mesmo Tão friozinho, enjoado Mas é isso aí, não pode desanimar O segredo é não desanimar E vamos que vamos Rapaziada, quero falar para vocês aí ó Muito obrigado rapaziada por vocês deixarem o like aí Muito obrigado mesmo pela sua inscrição Beleza? Pelo seu comentário Muito obrigado mesmo Se você é novo rapaziada, se inscreva no canal aí Ativa o sininho das notificações aí para você não perder nenhum vídeo mano Beleza? Deixa o like aí, deixa o like aí E vamos que vamos rapaziada Estou aqui ajeitando a traha aqui ó Já joguei um trato ali Rapaziada, igual eu estava te falando para vocês A água é muito gelada rapaziada, muito gelada mesmo Mas é isso aí, não pode desanimar Vamos ver se sai um peixinho hoje aí Beleza? E vamos que vamos Já joguei um trato na água aí Né? E é isso aí, a água está boa para pescar Tiozinho está tranquilo Tudo de bom rapaziada É isso aí, acompanha o videozão teu final Beleza? Acompanha o videozão teu final Que hoje promete Hoje promete Ajeitando as ultralights aqui ó Para ver Ver se os bichinhos vão ergar hoje Beleza? Rapaziada, tamo junto Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo de coração Fechou? Vai um abração aí Para geral Muita gente aí pedindo salve rapaziada Só que Mano, é muita gente Fica impossível aí De eu falar o nome de todos Beleza? Mas vai aí ó Um beijão No coração de cada um de vocês aí Beleza? Muito obrigado Muito obrigado mesmo Fechou rapaziada? Tamo junto aí Neném Pereira na área E vamos que vamos Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, uma varinha, uma varinha. Olha como briga, rapaziada. Olha como briga. Olha como briga demais, demais. É isso aí, rapaziada. Olha como briga da pescaria aí, olha. Corimbão aqui, olha. Pensa num peso, velho. Pensa num peso que tá. Água gelada, meio frio. É isso aí, olha. Olha como briga a varinha. Pescaria, pescaria é top. E aí, olha como briga. 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 Tá no pão, bichão. Olha aí, rapaziada. Olha o tamanho da lata. Corimbão. Perigoso demais. É isso aí, rapaziada, olha. Água gelada, rapaziada. Hoje a pescaria é difícil mesmo. O peixe aí não tá querendo comer tamanhoso. Mas é isso aí, olha. Já saiu corimbão aí, olha. Olha, rapaziada. Olha o tamanho do bicho aí. Olha lá, pô. Olha o corimbão. Bruto, bruto, bruto mesmo. É isso aí, rapaziada, olha. Saiu aí. Corimbão aí, olha. Os bichos tamanhosos, tamanhosos, mas... É isso aí, olha. Saiu aí, olha. Corimbão aí, olha. Bruto. Tamo junto. Aí, rapaziada. Mais um corimbão. Olha aí. Olha a varinha, como é que envega. O bichão pegou lá em cima. O trem foi descendo pra baixo. Parece ser um corimbão bom, hein. Eita. Tá frisão senão, bicho. Eita. Põe aí, carinho. A péinha, hein. Pelinha. Os bichos tamanhosos, hein. Olha isso aí, ó. Vai tacar, rapaz. O bicho parece um toco, velho. Olha como é que ele vem. Vem de lado, né. Por isso que pesa, tá ligado? Olha lá, ó. Olha o danado. O bicho briga demais. Consegue pegar lá, cara? Não caiu, porque tá escorrendo pra porra aí, ó. Põe aí. Põe aí. Olha o passagem. O que é que é isso? Pega aqui, né? Pega nele. Olha o passagem. 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 O que é que é isso, filho? Pega nele. Tá no cor, bichão. Danado. Pesou, velho. Pesou. Tô na pontinha do passagem, velho. O bicho é pesado, né? Tá gordo, hein. Olha aquele lápis de curimba, velho. Puta porra. Vai, rapaziada. Olha o marroca aí, ó. Olha aí. Olha o tamanho do curimbão. Olha aquele lápis de curimba. Pensa, o bicho tá gelado. Nossa, parece que saiu da geladeira. Gelado, gelado, gelado. Brigou demais, rapaziada. Brigou demais. Pisguei ele aqui, ó. Ele foi lá pra baixo. E eu fui indo atrás. Indo atrás. O bicho tomando linha, tomando linha. Eu não quis muito fechar muita frição. Porque senão ia estourar, né? Aí eu soltei um pouco a frição. Aí meu colega foi e me ajudou ali. E a câmera tava aqui, rapaz. Aí ele teve que pegar a câmera aqui pra poder gravar. Um pouco da briga. Mas o bicho brigou. Olha o tamanho do curimbão. Gordo, gordo, gordo. Pensa num curimba que tá gordo, rapaz. Manhoso. O bicho tá manhoso. Água tá gelada. Mas tá aí, ó. Sempre sai, rapaziada. É isso aí, ó. Olha o tamanho. Vai que lapa. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. E tá deixando o like aí pra fortalecer. Fechou? Olha aí. Vai que lapa de curimba. Bruto, bruto mesmo. Tamo junto, rapaziada. Olha aí. Salve, rapaziada. É, rapaziada. Hoje a pescaria aí foi top, top mesmo. Top demais. Pensei que não ia dar peixe. Mas aí vocês viu aí. Peguei dois curimbão em seguida, rapaziada. Tá aqui uma. Tá aqui um. E o outro eu vou... Eu dei pro colega meu ali. Ele não pegou nenhum. Porque ele tá começando a servar o poço dele agora. Beleza? Então ele não pegou nenhum. Eu peguei dois ainda. Rapaziada, pedi umas quatro fisgadas, rapaziada. Mas fisgada bruta. Varinha chegava a beber água. Na hora que eu ia fisgar, os danados escapavam. Muito manhoso, muito manhoso mesmo. Entendeu? Por isso que tem que usar o chicotinho. Os dois que eu peguei foi no chicotinho, rapaziada. Foi no chicotinho. Não foi no chuveirinho, beleza? É isso aí, rapaziada. Saiu dois peixes aí. É... Água tá gelada. Muito gelada mesmo. Entendeu? É isso aí. Saiu dois peixinhos. Tá bom demais. Um eu vou levar. O outro eu já dei ali pro colega meu ali. Beleza? Tamo junto. Deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Beleza? Compartilha esse videozão aí pra geral. E oi, rapaziada. Eu não sou de divulgar muito o meu Instagram. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram. Beleza? Posto muitas fotos lá também. No Instagram. E... Se vocês puderem. Vou deixar o link aqui na descrição aqui. Entra lá. E me segue no Instagram lá, viu? Instagram é nenem__pereira. Beleza? A gente troca uma ideia por lá. Fechou? Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo videozão se Deus quiser. Beleza? E se você ficou aqui até agora. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tamo junto de coração. E é isso aí, rapaziada. A pescar é isso aí. Saiu dois peixinhos. Tá bom demais. Os peixes tá... É sinal que os peixes tá aí na ceba. Beleza? É isso aí. Peguei dois. Curimbão. Bruto, bruto mesmo. Fechou? E pedi umas quatro fisgar, rapaziada. Que vou te falar, hein? O trem foi... Foi bruto mesmo. Então é isso aí. Tamo junto. Até o próximo videozão se Deus quiser. Falou. Fui. Tchau.